Música Sábado, a Prefeitura de Itapebi vai inaugurar a maior galeria de arte urbana da região e uma das maiores do Brasil, a West Side Gallery. Aqui, no Corredor Oeste. Música Contando com participações de músicos locais, atividades para as crianças e food trucks. Música Esse mural contou com a participação de 18 artistas, sendo 9 moradores de Itapebi. Essa ação é para revitalizar a região e embelezar a cidade. Venham curtir! Música